A Igreja Santa de Jesus Cristo inaugurou mais um templo, desta vez no povoado Cangandu, na cidade de Arapiraca-Lagoza. O momento foi de grande festa, com a banda Pagodeiros do Rei e a estrutura de tendas dos Centuriões do Rei. É muito gratificante ter uma igreja perto de casa. E facilita muito, até na ida da igreja, porque às vezes quando chove, fica até difícil de ir para lá, né? Por causa da estrada, da situação, e também por causa da chuva. Agora, até mesmo se chover, como está pertinho de casa, dá um pulinho e já está aqui. É uma gratificação. A Igreja Santa de Jesus Cristo chega aqui no Cangandu com a missão de resgatar almas. A nossa missão é transformar, fazer o que o Senhor Jesus nos pede. Ide e pregai a toda a criatura. Inclusive, eu quero fazer um convite a você que mora nas redondezas da Vila Cangandu. Procure nossa Igreja Santa de Jesus Cristo. Agora estamos aqui locados, na Vila Cangandu. Convido você às quintas e aos domingos. Às quintas, às dezenove horas, aos domingos, às quinze horas. Vai ter uma palavra de fé, de ânimo. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo, sim, vai transformar a tua vida. Vai fazer com que você sinta-se abraçado por Ele. e encontre o verdadeiro sentido da vida. Isso pra gente é ótimo, viu? A gente agora é uma das coisas que estava faltando aqui. E agora chegou pra ajudar as pessoas que realmente precisam do nosso Senhor Jesus. E pra gente vai ser uma maravilha, viu?